Eu juro, em um ano, eu ficava deixando o Emílio refém também, eu fiz a mesma tática. Eu vi o Pânico na rádio no Rio, mandava tudo pra ele, gravava e mandava pra ele. Olha, eu agradeci aí o Marvel aí do Rio, mandou umas paradas. Mano, e corzinha. É, aqui no Pânico, começando o Pânico, aqui na Jovem Pan. Pô, agradeci aí o Marvel do Rio, mandou aí umas paradas aí. Põe aí, pô, moleque é bom, hein? Moleque é bom, eu ouvo, era o diretor da rádio. Vamos lá, fala, boleta. Ó, sei que eu botava, cara, eu deixava ele louco, mandava um monte de coisa pra ele. E o diretor também, né? Tinha as promoções da rádio, eu ficava ouvindo tudo, mandava. Aí teve uma promoção que eu mandei, uma ideia viralizou, né? O cliente gostou. Aí, cara, imagina o cara mais topzera da rádio, e eu novo ainda, toca o telefone da rádio, todo mundo, fala assim, ô, o Ovorus quer falar contigo. Sabe assim? E eu, caralho, velho. Quem? O Ovorus, que era o diretor. Leu todos os CDs da Jovem Pan, lá, tá lá, direção, o Ovorus, que esse cara era o topzera do rádio. Pica. Pica, mano, cara, muito bom. É o último. Foi no meu casamento, me liga às vezes, mano, maior felicidade. Caralho. O cara mudou a minha vida, esse cara mudou a minha vida. Ele e o Cristóvão Neumann, né, que era o cara da Spotlight, esses caras mudaram a minha vida. Aí, ele falou assim, fala, Mala, beleza, me chama de Mala. Fala, Mala, beleza? Não, fala aí, mano. Ele, ô, Mala, tem uma ideia aí, meu? Tô com uma proposta aqui da... O cara já me ligava e eu enchia o fax dele. Era por causa de fax, não tinha e-mail, gente. Eu escrevia, imprimia na Epson, assim, aí colocava, botava no fax e chegava na mesa do cara as ideias, assim, no papel. E eu sabia onde ficava o fax, mais ou menos. Caía tudo na mesa dele. Então, eu mandava, tinha ideia, mandava na mesa do cara. Aí, o cara, pô, meu, não deu seis meses esse... Minha mãe nunca mais vai me esquecer, minha mãe lavando a louça, assim. Falei, então, mãe, acho que eu vou embora, hein? Minha mãe, como assim? Não sei, tô com o sentimento de que eu vou embora pra São Paulo. Minha mãe, não, você não pode me abandonar. Minha mãe falava assim, não, mas não sei. Era só você? Não, tinha meus irmãos. Minha mãe já morreu há pouco tempo, minha irmã morreu uns 4, 5 anos. E meu irmão tá lá com a minha mãe. E aí, cara, eu era o molequinho da minha mãe, mais novo, né? Mais novo, cola na coroa. Aí, minha mãe, porra, não, você não vai embora. Falei, mãe, não sei, eu tô sentindo isso. Cara, batata, deu uma semana, nunca mais, foi um do dia mais foda da minha vida. Tocou o telefone, o mesmo cara falou assim, ô, Mala, você tá estudando? E eu já não tava mais indo na faculdade, aquilo que eu te falei. Eu já tava dando, engabelando já, né? Esses caras estão atrasando a minha vida. Tá achando de lado. Não que eu não acredito, gente, pelo amor de Deus, o estudo é fundamental. Mas aqui eu senti o momento, né? Da oportunidade. Aí, eu falei, não, eu tô, a faculdade tá meio, tal. Então vem aqui, meu, eu quero que você venha fazer o pânico. Era o lugar mais foda da rádio. Nossa. Então você vem fazer um teste aqui. Uma semana. Mano do céu, velho. Aí foi foda. O cara já mandou avião, tá ligado? Caralho. Aviãozão, né? Cheguei na ponte aérea, me achando pra caralho. Varig ainda, mano. Varig era top. Porra, o bilhete era uma porrada de papel carbono. Vocês nem sabem o que é isso. Pra viajar tinha carbono pra caralho. Eles davam almoço. Mano, era um negócio chique. Parecia um convite de casamento pra embarcar na ponte aérea. Eu me achando assim, ó. Um monte de artista na... Era muito caro nas antigas, né? Nas antigas, só artista, né? Cara, é, mas era foda. Era, né? Porra, ponte aérea, né, moleque? E aí fui... Minha vida mudou, cara. Cheguei em São Paulo. Nunca mais vou me esquecer. Duas calçadinhas, cinco camisetas e meu Playstation 1. Caralho. Sempre foi amarradão em game. Sempre. Playstation 1 trouxe. Falei, cara, vou pra São Paulo morar no apartamento com os malucos. Aí morei com o Ceará, né? Ceará, morei com o Ceará, morei com mais um maluco.